Se ele é bonito Mas não deixa tu dançar Larga o chonga Volta pra banda e bota a fila pra andar Brinca só quem quer brincar Se ele quer ir embora então deixa ele passar Passa a chonga Volta pra banda e bota a fila pra andar Brinca só quem quer brincar Eu não sou daqui, sou de Macabá E levo assim sem frescura A cura eu trago no bolso E não dou pra qualquer um Não sou modelo e nem pretendo ser Tenho desejo como todo ser Mas não vou ficar amor finada Feito paga Frente a iminente caça Cada passo é uma varada Olha lá De pavulagem o mundo já tá cheio De saco de pancada eu já não sou recheio Então deixa pra lá A miséria Mas não vou ficar amor finada Feito paga Frente a iminente caça Cada passo é uma varada Olha lá De pavulagem o mundo já tá cheio De saco de pancada eu já não sou recheio Então deixa pra lá Logo, joga Pasar, joga Jenga Pasar, joga Lago, joga Lago, joga Pasar, joga Brincar só quem quer brincar A Miséria